MÚSICA 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 Bom galera, aqui é o Pixote No Hop Berane No Hop Hard No país mais divertido do mundo MÚSICA MÚSICA Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder cê vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder cê vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você Só quem tá feliz no Hopi Hari, tira o pé do chão Quando ela chegar no chão Jogando pra trás, jogando pra trás 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 Jogando pra trás Joveminha!